90% das pessoas erram. E aí, você faz parte do 90% ou dos 10% que acertam? Vamos ver agora? Bora lá, ó. Galera, o que você vê de diferente de uma para a outra? Os números são os mesmos. O parênteses, não é? E é justamente isso que faz a diferença. Por quê? Quando você tem o parênteses, você já multiplica. Então, isso daqui vai ficar 2 elevado a 2 vezes 3. Sempre ou só toda vez, Renato? Só toda vez, tá? 2 vezes 3 é 6. 2 elevado a 6, qual é o bizurro, Renato? 2 vezes 2, vezes 2. Não é 6 vezes 2, tá bom? Vez 2, vezes 2, vezes 2. Maravilha? Tá aí. Então, isso fica 2 vezes 2, 4. Vez 2, 8. Vez 2, 16. Vez 2, 32. Vez 2, 64. Então, essa primeira conta é da 64. Vou resolver separado. Aí, no final, a gente soma, tá bom? Agora, qual é a diferença do outro? Pega a visão aqui do outro, ó. O outro. No outro, repara, o expoente também é uma potenciazinha, ó. Aí, eu faço de cima para baixo. Tamo junto? Então, vem comigo, ó. Como é que vai ser? 2 elevado... Como é que eu faço 2 ao cubo, galera? 2 ao cubo é 2 vezes 2, vezes 2. Beleza? 2 vezes 2, vezes 2 é 2 elevado a 8. Aí, Renato, como é que eu faço 2 elevado a 8? Não. Tem jeito. Como é que se faz 2 elevado a 8, galera? 2 elevado a 8 é 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 16, 32, 64, 128, 256. Agora, eu vou ter que somar os dois, ó. 64 mais 256. 64 mais 256. Isso daí vai dar 320. Tá aí a resposta correta. E aí? Bota aí pra mim se tu fez parte dos 90% ou dos 10%. Bota aqui embaixo que eu vou ver cada um dos comentários de vocês. E se você curtiu isso aqui e aprendeu, cara, dá o teu like aqui. Compartilha com quem precisa entrar nesse grupo dos 10%. Curte, tá legal? E deixa aqui no teu comentário como eu te ajudei com essa questão. Vai ser um prazer saber como a gente tá te ajudando com essa parte da matemática básica aqui com o método MPP. Valeu? Um grande abraço, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!